O que são as tags? Tags são palavras-chave para ferramentas de busca na internet. No caso das músicas da Cidra Rosa, elas nos ajudam para que possamos encontrar nossas músicas de maneira mais específica na internet. Quanto mais palavras-chave, melhor. Por exemplo, músicas que falem de árvore, músicas que falem de mar. Quanto mais palavras-chave tivermos, conseguimos achar a música com maior facilidade para que possamos compartilhá-las.